Compartilhem aí, vamos ver como ficou Ela te avisou, te ensinou como é que é Sai de lado, sai vazado, sai do jeito que quiser Essa mina não é mais sua, sei quem cê tá querendo Cê tá chorando à toa, que babaca, tá sofrendo Cê não deu importância quando ela chorava Quando seu coração, você vacilou, brincava Ela te avisou que sua hora ia passar Agora se ligou, cê perdeu, pode chorar Essa mina é atraente, seus amigos também querem Chamada de menina, com a pose de mulher Cê achou que tava bom e suave pro seu lado Mas cê foi vacilão, perdeu o papel de namorado Cê errou com ela, nos finais de semana E com ela cê brincou, de só levar pra cama Agora para e pensa, me diz aí que eu quero ver Se as mina que você pega, faz o que ela fez só por você Cuidou de você, quando cê precisou ela riu Disseram que ela traía, é, mas quem viu mentiu Ela pediu pra você confiar, cê tava nem aí Tirava ela de trouxa, queria se divertir Mas agora você viu que ela era a mina certa E quando disse que não te traiu, ela tava correta Agora quer voltar achando que pro cê tá bom Ela foi procurar abrigo em outro coração Agora chora, sofre, pensa no que cê fez Errou mais de uma, duas, três vezes Agora chora, vai e pensa no que cê fez Ajoelho e conquista porque agora é sua vez Agora chora, é, pensa no que cê fez Errou mais de uma, duas, três ou quatro vezes Agora chora, vai e pensa no que cê fez Ajoelho e conquista porque agora é sua vez Agora chora